Basta querer acreditar, tá dentro de você É o povo, é o povo, abraçado em torneão Agradecente, reta a minha posição Brilho nos olhos, alma lavada E paz no coração De joelhos eu vou, canta Tenho fé de verdade, vou além Diz, tabucidade De joelhos eu vou, canta Tenho fé de verdade, vou além Na mocidade, vem comigo Na mocidade, o samba de amém Obrigado meu Deus, obrigado meu Deus Pela fé que me guia Em Romaria Na procissão, acendo velas Na caminhada E fecha os olhos em devoção Oh pai, conduz teus fiéis a buscar Na eternidade encontrar a salvação A salvação Vamos embora Religiosamente acreditar Não importa a luz que te faz caminhar Tenho a fé que a fé não costuma falhar Arruda pra vencer Arruda pra vencer Ervas pra curar Terrasa forte Da Maria Bezegueira Da Maria Bezegueira O combato que não merda se tremeu Na creme do monte de creme Sega de neve Segue aí, vamos lá Segue O golfe de neve O golfe de neve O golfe de neve Mas tantas, tantas promessas Tantas promessas Mercadores de ilusão E tem que ter descartomante Destino 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 Na palma da mâmula O amanhã O futuro virá Eu boto fé Tudo vai melhorar Basta querer Acreditar Tá dentro de você É o povo É o povo Abraçado em confião Agradecendo Chega a minha posição Criou meus olhos Alma lavada Criou meu coração De joelhos eu vou Canta Tenho fé de verdade Vou além Diz Na mocidade O samba diz Amém De joelhos eu vou Canta Tenho fé de verdade Vou além Ai Na mocidade O samba diz Amém Obrigado meu Deus Obrigado meu Meu Deus Pela fé que vivia Em Romaria A procissão Vamo lá Vamo lá Vamo lá A caminhada Me fecha os olhos Em devoção Ó Pai Vão dos teus fiéis Vão nos teus fiéis Na eternidade Encontrar A salvação A salvação Religiosamente 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 Acreditar Não importa a luz Que te faz Não tem a fé Tem a fé Que a fé não costuma falhar A vida pra vencer Ela tá curar Tem essa morte A Maria vem cedeira O patrude no rei desse veleiro Na criança do mantequeiro Que gado que é Canta aí A muda pra vencer Canta boa cidade Vem cedo a mão A Maria vem cedeira Irmã aí Irmã aí O patrude no rei desse veleiro Na criança do mantequeiro Que gado que é Segue aí Vamo lá Segue Oh Eu tô vendo Quantas, mas tantas promessas Tantas promessas Mercadores de ilusão Dependentes Transformantes Humanas Medido na palma Na bola O amanhã O futuro virá Eu boto o pé Tudo vai melhorar Basta querer Acreditar Tá dentro de você É um povo Avançado em comunhão Agradecer Chega ao fim A posição Pelo nos olhos A balapada Que paz do coração De joelhos Eu vou Cantar Tenho pé de verdade Vou além Diz Pra você Ate O samba Ate De joelhos Eu vou Cantar Tenho pé de verdade Vou além Opa Pra você Ate O samba Ate Muito obrigado Meu Deus Obrigado Meu Deus Pela fé que me guia Derrubou Magia Na procissão Vamos lá Vamos lá Acerco delas Na gareada E fecha os olhos Em devoção Ó Pai O dos teus fiéis A buscar Na eternidade Encontrar A salvação Religiosamente Religiosamente De acreditar Não importa A luz Que te faz Mantenha fé Vem a fé Que agora foi Tumar A luz Pra vencer É pra Tracurar Pega A sabote A Maria Benz E vai Viva aí Opa Porque no meio Desse terreiro Na trena do Mandeiro De gás que é Foi A luz Dá pra vencer É pra Tracurar É a coragem O samba O patrão Que eu não lembro É se terreiro Da trena do Mandeiro De gás que é Segue aí Vamos lá Segue O protejo Pelas juras Da cidade Pois é Santas promessas Mercadores Desilusão Que vem 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 Destino 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 Na palma Na mão Vamos lá Com o amanhã O futuro virá Eu posso ver Tudo vai melhorar Basta querer É ritmo puro É o povo A nossa De comunhão Agradecer Chega aqui A posição É agora É a hora Eu quero ouvir De joelhos Eu vou Cantar Tenho fé De verdade Vou além Diz Na tua cidade O samba Diz Amém De joelhos Eu vou Cantar Tenho fé De verdade Vou Na tua cidade Na tua cidade O samba Diz Amém Obrigado Meu Deus Obrigado Meu Deus Pela fé Que me guia Em romania Na profissão Vamos lá Vamos lá Da caminhada E deixe os olhos Em devoção Oh pai Oh pai Todos teus Vens a buscar A eternidade Oi a salvação A salvação Eles te abenço Eles te abenço Eles te abençoam Não importa Não importa Não importa a luz que te faz Não importa a luz que te faz Vem até que a pena Eu costumo a falhar Aguda pra vencer É a paz pra curar Quem é essa forte O pacote A pacote Não importa o que eu não sei Pra ir Da se perder Da grana do bandido Que nasce que é Oi Aguda pra vencer É a paz pra curar E mais uma Então lá O pacote no meio Da se perder Da grana do bandido Que nasce que é Segue aí Segue Tantas, mas tantas promessas O que é que tem Exatores de ilusão E tem que ter que estar com a vida Destino, destino O que é que tem O amanhã O futuro virá É o outro pé Tudo pra melhorar Posta querer Acreditar Tá dentro de você É o povo Abraçado em corrão Agradecido Chega o fim A transição Tendo meus olhos Amar a fada Oi De joelhos eu vou Anda Tenho o pé de verdade Vou além É agora É agora, é agora, enfim Eu quero vir A famosidade Anda aí De joelhos eu vou Canta É o pé de verdade Vou além Na mocidade O samba diz amém Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus E show E show Pela fé que me guia Ele com a minha Na noite E show Bateria Vamos lá A caminhada Me fecha os olhos Em devoção Ó Pai Todos teus dias A buscar Na eternidade Foi a salvação A salvação Religiosamente Religiosamente A salvação